Oi pessoal, eu estava estudando um pouquinho de arte e eu sou apenas uma entusiasta, mas eu queria mostrar e compartilhar com vocês essa obra de Leonardo da Vinci, que é A Virgem e o Menino com Santa Ana. É uma obra que eu mais sou apaixonada, a obra para mim é a mais bonita e a mais importante de todas as obras. Ela foi feita, iniciada por Leonardo da Vinci, como eu já disse, ela foi iniciada por volta de 1503 e ela não foi terminada, porque em 1519 o Leonardo da Vinci faleceu. Então, a Santa Ana é mãe de Maria, avó de Jesus e protetora das mulheres grávidas e mulheres estéreis, no caso, essa aqui é a Santa Ana. Ela é uma pintura a óleo sobre madeira de álamo com as dimensões de 1,68m de altura por 1,30m de comprimento. Veja só que linda essa obra, eu sou apaixonada por ela. E possivelmente essa obra foi encomendada pelo rei francês Luís XII. Ele pediu, né, encomendou em agradecimento pelo nascimento de sua filha Cláudia de França, de 1499. E que ela se tornaria rainha da França ao se casar em 1514 com seu primo e rei François I. Ana era o nome também da sua segunda esposa, Ana de Betranha, de 1477, e que após perder quatro filhos em baixa idade, três meninos e uma menina, orava pedindo graças a Santa Ana pelo milagre do quinto filho. E as preces elas foram atendidas, né? E então, com o nascimento da Cláudia de França em 1499, mais tarde de Renata de França de 1510. Esse aqui seria o rei Luís XII, e foi ele que encomendou a Leonardo da Vinci essa linda obra. E o Leonardo da Vinci, né, ele fez vários esboços, né, e com essa composição. Ele preparou desenhos de expressões de rostos, das posições das mãos, dos pés, de cada personagem e das paisagens. E um desses estudos, que ficou mundialmente famoso, foi feito com lápis de carvão, giz preto e branco, né, sobre oito folhas de papel coladas, e hoje ela encontra-se na Galeria Nacional de Londres. Então, essa seria um dos esboços, né, da pintura que o Leonardo da Vinci fez. E esse estudo, São João Batista, né, ele, a gente percebe aqui, São João Batista, ele, que é primo do menino Jesus, né, e sobrinho de Santa Ana, ele estava aqui na composição. Então, eu vou falar agora sobre a análise da obra, que é muito interessante. Ela se trata de uma composição triangular, geométrica e dinâmica, onde Santa Ana é o eixo principal, né, e os seus gestos naturais de cada personagem se encaixam, né, perfeitamente, uma à outra. E as testas, né, se encontram alinhadas, como eu falei, em decrescente, né, começando de Santa Ana e terminando no menino Jesus. Tudo bem equilibrado pelos olhares, tenros de cumplicidade, de amor entre avó, mãe e filho. O braço direito de Santa Ana se funde com o braço direito de Maria, e este é prolongado com o braço direito do menino Jesus, que segura a orelha, que segura a orelha do cordeiro, bem aqui. E o braço esquerdo, né, de Maria, ele é prolongado sutilmente com o braço esquerdo do menino Jesus, que abraça o cordeiro. E essa sequência de linhas prolongadas, ela exprime a ideia de descendência da família, bem como a vinda de Cristo Salvador encarnado, né, cujo destino, a paixão, é anunciada pelo cordeiro, que está representado aqui. E Leonardo da Vinci, ao realizar seus vários estudos sobre o tema, fica explícito que houve um amadurecimento da ideia inicial com a composição final do tema, né, porque antes, como vimos aqui, era com seu primo São João Batista, né, ele trocou São João Batista pelo cordeiro. O cordeiro representa o sacrifício. Nessa composição final, significa que Jesus, ao abraçá-lo, aceita perfeitamente o seu destino, que é imposto por Deus, ou seja, né, o sacrifício da morte pela cruz para a salvação dos homens e todos os seus pecados. Mas, por sua vez, né, Maria, tão dilacerada, né, com essa ideia de perder seu único filho, condenado a um sofrimento terrível, sua postura é inclinada, né, a gente percebe que ela está inclinada, e seus braços agarrando seu filho pelo busto, ele sugere, né, essa imagem sugere que ela está tendo, tentando uma forma de contê-lo e afastá-lo do seu trágico destino, né. E a Ana, a avó, né, tão sábia e experiente, a gente percebe aqui um leve sorriso no rosto, que adota uma postura de contenção, que implica que também conhece o futuro de Jesus Cristo, e o aceita procurando não interferir, prefere observar e apoiar os dois na futura missão que estão programados por Deus. Aqui embaixo, na foto, a gente percebe um abismo, né, esse abismo é, na composição, ela é representada nas profundezas do inferno, onde andam os condenados na balança do julgamento final por suas ações terríveis cometidas na terra. Uma paisagem, ela é composta principalmente por rochas que podem parecer austérias, né, mas são realçadas por uma árvore, são realçadas por essa árvore, né, a gente vê aqui uma árvore, né, que cujas folhas podem invocar a fertilidade e o renascimento. Como a maioria das obras de Leonardo da Vinci, ele usou técnicas de esfumato, onde a paisagem e personagens se encontram envolvidos numa nuvem de cores claros, escuros e transparências, provocando uma atmosfera de sentimentos indefinidos, com significados diversos para uma análise mais complexa do conjunto da obra. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, né, compartilhem, aperte aí num aviãozinho e mande para os seus amigos. Muito obrigada por acompanhar aqui o meu Instagram, né, e um grande abraço a todos. e aí e aí